Se tem um erro, um deslize muito comum na alimentação das crianças, e até embasado em mitos, uma cultura forte, enraizada, é a utilização de uma alimentação à base de leite nas crianças depois de um ano de idade. E aquela pergunta clássica, eu estou com o melhor leite, meu filho está com um ano agora, já pode tomar leite de vaca? Pode, pode sim, não tem mais restrição. Mas gente, se liga, leite, quando a criança faz um ano de idade, leite passa a ser apenas mais um dos muitos alimentos que ele pode ingerir. Não necessariamente você precisa expor seu filho a leite todos os dias, e muito menos, às vezes, poções repetidas, duas, três mamadeiras por dia, aí menos ainda. Aí você vai me perguntar, onde é que eu vou conseguir cálcio, Daniel, que é muito importante? Os grãos, as folhas verdes, as sementes, vários alimentos, sardinha, vários alimentos podem oferecer essa riqueza nutricional. E você não precisa ficar nessa monotonia de oferecendo leite, sempre, às vezes, no mesmo horário. E tem crianças que tomam até muitas mamadeiras, até mesmo de madrugada. Vamos desconstruir isso aí, enriquecer a alimentação do seu filho, e isso faz bem para a saúde dele, e ele vai levar até bons hábitos para o resto da vida.